Todo o carinho da torcida com uma grande recepção dos colorados e quem acompanhou esse encontro tão especial foi o Matheus Trindade. Renato Portaluppi, ele perdeu o lateral Reinaldo, lateral esquerdo, que teve uma lesão confirmada. Foram diagnosticados dois problemas no joelho direito do jogador. Um estiramento do ligamento cruzado e uma ruptura parcial do ligamento colateral. O Grêmio não divulgou quanto tempo o atleta vai precisar ficar fora dos gramados e a necessidade de uma cirurgia também não foi descartada. Pode ser um grande problema na equipe, aliás, quando enfrentar o Brasil de Pelotas no domingo, ele já entrou também, já teve os primeiros minutos em campo. A gente vai aguardar para ver como vai se sair o Mike, já que o Reinaldo vai precisar ficar alguns dias aí em tratamento. Ainda segue falando um pouquinho de atacantes por aqui, porque o Inter anunciou a rescisão. 1. Obrigado.